O jato inaugura uma etapa na vida da humanidade e há um marco aeronáutico na vida do Brasil. Os da Guanabara, eles já estão voando. Levados pelas mãos aves, aqui está o homem dominando a máquina. Ternos de aço, coragem, sangue frio. E o estômago a toda prova. Perto da barreira do Sol, sobre o Leblon. Um raio sobre Copacabana. Três meteoros sobre o Corcovado. Quase atingindo a velocidade do som, eis os senhores dos espaços. Os dominadores do céu. Aqueles que ingressando na escola de aeronáutica, subiram mais a pouco. E estão voando mais rápido, sempre a serviço do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.